Obrigado, Ana, que é só esta edição, mas este é para a editora do homem, e eu, nessa edição editorada, que curiosamente, quando eu fui convidado para apresentar este livro, foi uma coincidência, tive oportunidades a dizer só para o João López, que não conhecia pessoalmente, nós conhecemos há 15 dias, 3 semanas, não encontro, porque tivemos, enfim, a trabalhar conjuntamente, e eu tive oportunidades a dizer ao João Luís, o quanto apreciava a sua poesia, e exatamente as poesias que eu tenho a viver, que eu tenho a viver. Este livro, em primeiro lugar, deixa-me dizer-vos de uma coisa que é uma coincidência, tem o desconforto de quem está aqui. Porquê? Porque eu acho, e tu és editor, e tu és poeta, eu acho que o que é completamente irrelevante é polionármico falar sobre o homem, e sobretudo, sobretudo, e eu que neste caso me sinto como um napron em cima da televisão. Estou lá, mas estou com um napron em cima da televisão. Como é um napron? O que quer dizer que, se aquilo livro seja mau, então é aí que o napron não dá um certo, porque as televisões desligadas têm mais impacto com o napron. Mas o que é um facto é que esta televisão não está desligada. Ela está ligada e está emitida com muita qualidade. E, portanto, na qualidade, na aprón, eu vou dizer algumas banalidades. Na aprónica. Em primeiro lugar, o fascínio que fica da leitura deste livro. O fascínio que fica da sensação que provoca a leitura da poesia. A poesia é um fluir. É um sucedâneo de emoções. E é um sucedâneo de emoções que decorre do uso fruto das sensações que o autor vai colocando no papel, como o encadear, digamos assim, da desrealização da realidade, como faz o autor. Os nomes, para mim, são um imenso poeta. E, quando eu digo poeta, eu digo no sentido adjetivo. Não, no sentido subjetivo. É alguém que, certamente, já marcou a poesia contemporânea portuguesa e, portanto, constrói no universo muito seu uma identidade. Portanto, é político. Mas, se é arte, não é político, eu não sei como é. E, sobretudo, político neste sentido muito mais amplo do termo. Um político que abarca os valores, que, uma vez mais, se utiliza a si próprio como contraditório a esse tal mau universal. E, de alguma forma, a poesia é uma espécie de redenção, é uma espécie de salvação e é uma espécie de comunhão comum na dor. E, portanto, quando o poeta interpreta a realidade, a desmaterializa, a realiza e a volta, e a volta a colocar no papel, como outras palavras, porque é a sua própria realidade, compete-nos depois a nós essa interpretação que é sempre subjetiva, que é sempre pessoal. E é aí que a poesia do João Luís se assemelha, como dizia o Oscar López, em relação à poesia do João Luís de Andrade, se assemelha à música. Ou seja, há uma imunidade musicalidade nesta época. E a musicalidade não é necessariamente a substantiva musicalidade na qual a música acerta. O ritmo, a métrica, não é isso. Ainda por cima, a poesia livre, aquilo que pratica, o João Luís, é uma poesia que é aparentemente disponível de métrica. A métrica é um pulsar interior, que está na poesia do João Luís. Há um pulsar, há um ritmo interior que já não obedece às regras da poesia clássica, mas que obedece às regras do pensamento contemporâneo, que obedece às regras do próprio pensamento interior. Nós não pensamos com a ética. Nós pensamos com a coerência do encarregado dos pensamentos. E o resultado da coerência do encarregado neuronal, quando essa coerência é, também, ela sonhada por uma coerência emocional. Quando a ambiguidade intelectual, se quiser, no sentido artístico, é depois sonhada por uma certa ambiguidade escrita, também no sentido artístico, porque aquilo que é para um poeta, uma frase, é para cada um de nós uma realidade diferente. É a entidade ângulo, é que significa tudo. De quem confesso um imenso admirador, porque é muito inspirador para mim, é instigador de estados sensórios, é instigador de emocionalidade, e no fundo, no fundo, a arte é isso que faz. A arte é uma provocação aos sentidos, é uma provocação à sensação, e, por isso, este perfume que fica, esta dor, esta latência, da qual dificilmente nos libertamos, que fica, uma vez mais, vou usar a palavra, da bondade genuína da escrita do João Luis Baete, é para mim o mais importante, para mim, se calhar, mais difícil. E quando eu disse que a poesia do João Luis Baete, sobretudo deste livro, se aproxima muito da música, não sendo com isto perceptível, dizendo que é quase música, não, não, aproxima-se da música no sentido em que nem sequer tenta ser música, e que mesmo assim é música, porque ao lerem um livro vão perceber a fluência, cada leitor lê com a sua voz própria, obviamente, mas também lê com o seu ritmo próprio, e, obviamente, que a poesia clássica, ela, no sentido da métrica, ela impõe-se, a métrica impõe-se ao entorno. O ex-Alexandrino é assim, a redondria maior é o que é, e, portanto, não há uma libertação do leitor do universo métrico e, se calhar, do leitor também do universo sensorial, que é aqui, no fundo, o que está em calma. Portanto, novas sensações produzem novas métricas, sendo que a métrica que aqui está, enfim, esta decorrência do verso livre, é uma métrica libertada das, uma métrica, às vezes, recente na literação, a repetição de aquilo que o Jorge Senna chamava, a rima, tinha uma frase muito curiosa, o Jorge Senna dizia que a rima é o eco que fica nos nervos auditivos, depois da repetição nos certos fonemas. E é uma definição muito interessante, e o que decorre da leitura do livro do João Luís, é que não havendo uma rima também no sentido clássico do termo, há um eco interior, há uma repetição, a literação que o João Luís outro dia descobriu sobre isso, e muito bem, a repetição da fonética que produz um efeito melodico para os que, eventualmente, toquem instrumento, sabem que é uma filha pragmática, mas para todos nós que somos amantes de música, sabemos que é uma melodia. E é isso que decorre desta melodia. É uma melodia, é uma diáfra na melodia que se passa, e que traz atrás de si uma série de sensações, uma série de sensações, que vão sendo diferentes ao longo da poesia, e quando chega ao fim, o somatório das sensações é uma plenitude de sensação. É isso que eu chamo de perfume da poesia do João Luís Valente, não é? Ou a sua imanência, ou a sua latência no final da leitura, que é a diferença entre ver a polícia cinética e o filme. São coisas diferentes. É que ver um filme é ver a ação do governo, mas na cinema, no sentido Batmaniano do termo, é ver o filme e o filme ficar. E aquilo que se passou no filme, quando continua com este termo, uma latência, uma imanência, permanece entre nós, muitos anos depois do termo. É a grande diferença entre literatura e em livros. É a grande diferença entre música e disco. É que nem tudo o que está em um livro é literatura. Por isso que o fome está em um livro é literatura. Está a fumar. E os fabricados estão cheios de livros que não são literatura. E quando tudo é poesia, não há poesia. É por isso que é preciso saber de seguir a poesia. A poesia. É a poesia que é o profundo eco do pensamento. Aquilo que o George Steiner dizia com muita acússia, a poesia do pensamento. Sendo que ele definia a poesia do pensamento com a capacidade que alguns de nós têm de produzir através do pensamento coisas que estão ao despor de todos. Porque as palavras são de todos. As palavras já foram todas inventadas. Porém, foi Shakespeare que colocou Esta frase, ou do nosso Camões, qualquer uma, ou de pessoa, ou qualquer uma destas frases, que por si só, são nelas também melodias, são nelas também poesias, Comuniculações matemáticas, que estão no alcance de todos, mas a formulação dos buracos lembrados, das teorias profundíssimas, da teoria da Escórdia. É preciso ter a poesia do pensamento, a capacidade de ver para lá da realidade que todos nós vemos. Uma vez mais, nós somos donos dos verbos, dos adjetivos, dos substantivos, dos hífenos, dos tilos e das epífenas, mas os poetas conseguem dar-nos a consistência da teoria da realidade. E por isso são poetas. O livro é dividido em seis, tem seis livros. Não sei se posso chamar assim. Por curiosidade, eu não li o livro como se fosse em seis capítulos. E ainda por cima, ao virar, ao mudar do livro para o livro, cada uma, cada numeral, cada página, um, dois, ponto final, três, ponto. É muita sentido. É muita sentido. E portanto, eu quase que li a realidade como seis livros diferentes, na sua coerência, que são os livros. E gostei, particularmente, do último dos seis. Mandei ao João Luís uma lista de poemas que eu gostava de ouvir na sua voz. E queria dizer-vos que há bocado referi o poema de meu canal. Enfim, temos, por exemplo, numa outra latitude, o humor do Sr. Lopes. E, portanto, eu queria só terminar, se me permitem, eu levo um poema, por exemplo. E, precisamente, o Sr. Lopes. Porque achei que, curiosamente, não é o livro seis. E queria também, se já agora aproveitar para dizer um exemplo muito rápido, que é das empígras. As empígras que recebem os poemas, que eu acho que são muito importantes, muito importantes mesmo. São muito importantes porque, para quem tiver curiosidade e fores ver os poetas, que aqui são definidos, revelam muito da influência da poesia contemporânea na escrita de João Luís e ainda bem. E que poetas? E que poetas? E que poetas? E que poetas? O que é, todos, pois eu conheci. E é isso que foi. Uma das poetas, com tuerca, com carros, melhores e... ...in Cai para mim, isto. E, portanto, gostava de ver. Não quer dizer que eu não gostava de... Isto é um dítico, é um dítico. É o único poema que que está... que está em duas partes, ou seja, são dois poemas, não é um dito? O Sr. Lopes é recuo. É sabido que o que o Lopes exerce na função pública. Não é fácil surpreender o Lopes, a surpreender-nos com um modo inquietante. Dele jamais surgirá uma imagem poética, atuada de um solfejo, o ilusivo à pintura. O Sr. Lopes, aliás, não se dá bem com poetas. Diz que é gente que só pensa, gente que não faz mercado. O Sr. Lopes, o filho do Sr. Lopes, exerce na função pública. Qual é a certa função? Não é fácil surpreender o Lopes, a surpreender-nos com um modo inquietante. Dele jamais surgirá uma imagem poética, atuada de um solfejo, o ilusivo à pintura. O filho dele, aliás, não se dá bem com poetas, diz. O Sr. Lopes, a UF, 26 anos, diz. O Sr. Lopes, a UF, 27 anos, diz. Muito obrigada. O que o Pedro disse foi gravado, foi extraordinário, eu quero começar por agradecer a todos a vossa presença, que queria agradecer ao leve por ter acolhido à apresentação deste livro, eu tenho uma relação particularmente feliz com Matosinhos, além de terem tido a amabilidade de Mercader do Ar, com uma medalha de mérito no 25 de abril, o saudoso Doutor Guilherme Pinto, foram suficientemente simpáticos para apoiar a edição espanhola do meu livro anterior, o Mediterrâneo, que saiu agora na cidade do México e Madrid, e estou bastante grato por isso, mas hoje queria agradecer a presença do Pedro e a extraordinária leitura que fez e que acrescentou valor ao livro, e queria, como não podia deixar de ser, agradecer ao Francisco, que é o meu editor e o meu grande amigo, mais este livro, já é o nosso quarto livro na Tectal, saiu a Luísa Reunida e já saíram três livros, três livros nesse livro. Eu não vou dizer muito mais acerca do livro, acho que o Pedro já falou, já desde sempre desquistas de leitura para que cada um faça a sua viagem como nómada. Aconteceu uma graça na preparação desta sessão, que eu penso que define bastante bem o que este livro é, quando falávamos acerca da preparação da sessão e da necessidade de termos alguns livros lá fora para as pessoas que quisessem adquirir, e eu e aqui um dos colaboradores da organização sobre se iríamos ter suficientes nómadas lá fora, referia-me, referia-me, digo já aqui, e o que me respondeu foi, bom, não sei se vamos ter nómadas suficientes, pega um pouco das condições climatéricas, e eu respondi, bom, uma vez que um poeta fala, não fala de uma forma metafórica, que eu estava me referindo ali por mim mesmo, e percebi que realmente nesse mal-entendo estava a melhor definição do vírgula e que nómadas somos cada um de nós. E neste caso concreto, à diferença do livro anterior, do Mediterrâneo, que tinha uma organização ancorada um pouco mais na geografia, este tem, como falou o Pedro, uma organização ancorada mais em termos, nos grandes temas da minha poesia, nos grandes temas da poesia contemporânea, e dessa forma os capítulos descobrem em que cada um de nós viaja transportando o pensamento. uma ideia que está imenente a este livro é, exatamente, essa mobilidade que caracteriza o homem contemporâneo, que nos acompanha na nossa vida, e, como eu disse ao termo, no momento em vista a Maria João, na Rádio da Ciência, que também nos acompanha na nossa morte. Se vocês pensarem, há aquela tendência, e há aquela tradição que acompanhou os povos desde o princípio dos tempos de sepultar os seus entes queridos próximos de sua casa, segue-se agora uma tendência mais contemporânea da cremação, o que significa que nós depois de mortos somos totalmente dores, dores, da nossa imobilidade. Nós podemos continuar a mover-nos, ou porque estamos repartidos em diferentes geografias, metade do Alentejo, metade do mar, ou um terço do Alentejo, um terço de uma guia atlântica e um terço de uma rua de Lisboa, ou porque os nossos, os que não sobrevivem, decidem mudar de casa e pegam a nossa caixinha e transportam a nossa caixinha connosco. Portanto, seja em vida, seja em morte, seja na morte, a ideia da imobilidade e a ideia do normandismo vai ser algo que vai acompanhar agora, cada vez mais com as viagens das culturas contemporâneas. Eu vou ler alguns poemas, não vou ler muitos porque temos que terminar a sessão dentro de cerca de dez minutos, mas vou tentar ler alguns que selecionei, porque aliás, foi o Pedro que o selecionou e... e... não sei bem como fazer isto... Vaco da Nascida... Vamos lá. Prelúdio. Transporte comigo a estonia, como a sola do sapato transporta uma pastinha elástica. O poema vai sem medo, expor-se sobre papel, deixa ficar escrito a medo o que tinha para dizer, perseguindo sem beleza o que ainda não existe. E a que chega o novo dia, por hora a batata frita, pequeno prodígio o poema, assim cabe decidir se é feita ou não o real. Porque virá sempre alguém em busca de imagens precisas, recusando o artifício que adorna a beleza, perguntando pela verdade que existe nas coisas comuns. Mas são selvagens... Mais do que o primeiro verso inquieta no seguinte. O sebulo... quem o dá? Escolho o único as pálpebras, abrindo e fechando os olhos, escolher é excluir, escolher é entender, entender é conservar. Cada poema escrito é uma oportunidade Como alguém em quem se toca E sem que se conte, dá choque Uma espinha na garganta A unha no quadro de ardósia Fazer poemas é como irrompar-me-se as selvagens Mais à espera da doçura Mas surpreende-te a acidez Dentro do poema somos Em redor, espaço branco Se dizem que o senhor trabalha A hipótese do cinzento Num país a preto e branco Recomendaram o cinzento Um recurso extraordinário Com a hipótese do cinzento Poderiam ensaiar soluções inusitadas Experimentar o bolo Que não é frio nem quente Explorar o musco-fusco Que não é noite nem dia Praticar uma missão Que não é mentira nem verdade Branco e preto misturados Permitiam finalmente viver em conformidade Desocupar os extremos Também de usar a virtude Nem que fazer-me na turma No centro No centro Na média dourada Com a lenta dos seisentos Poderia aprimorar A arte da sobrevivência Que, como os mansos bem sabem É não estar vindo nem morre Falsa vida Falsa vida Vivo no paulo de horas mortas Se a cerveja Louderá tardinha Irás afogar os sentidos Já tem mais mudadas que tu Se ao fim do dia perguntas Para onde foi o dia inteiro É a hora de partir Não ficar presa ao naufrágio Esperando um milagre na praia Chorando os barcos Autorretrato aos cinquenta A doença anda aí Rondando-os de minha idade Não sei que têm esta idade Que tanto abraça a doença Mesmo aqueles que a vencem Ficam com o conforto variado Esta dor que hoje sinto Ontem não estava ainda Vai procurando um lugar Como quem desafia a paciência Qual figura de chaveiros Saltando daqui para aqui Os meus amigos telefonam Para se fechar de violência Como em ti e há alguns dias Todos vão perdendo peças Quem de nós nunca morreu Que atira a primeira terra Mecânica de um abraço O que enceras num abraço Quando abraças alguém Não é um corpo É tempo Nesse demorar suspensos Enquanto te detens ou te arrenda Há um corpo que é teu Enquanto o retens nos braços Porque quando o retens para ti Suspendendo o movimento Enquanto paras o tempo Pelo tempo de um abraço Mas a força dos teus braços É mais fraca do que o tempo E tens de ser tu a ceder Tens de ser tu a largar Porque o tempo não aceita estar parado Tanto tempo E exige-te o sol Para tornar ao movimento Expedida da Géria Do catálogo de corpos O que me tocou para dançar Falavam-nos do mesmo futuro Podia contar-lhe os ossos Quando tomei pelas mãos Traindo-te uma língua De eu não querer nada de si Os outros olhavam Baixidos Com o sorriso canalha Pois voltei a essa noite Em que paguei por palavras A essa figura sem rosto Insónida E iluminada Vendia álcool aos dragos A custo de me nenhuma fala A voz desabotoada De tanto amor ao próximo Aqueles anos de abril Aquilo só mesmo vivido Não tirávamos os olhos delas Do surro das manas delas Tinha sido a revolução Éramos tão de maturos Foram tempos inocentes O desejo célula a célula A ilusão da política Procurá-las era um vício Como a ponta da língua Procura o tempo de cariado Ali perto Era o quartel Dos militares de abril Por vezes lembro-me disso Não digo das mamas delas Das promessas dos políticos Quase nada se cumpriu Beijado as mamas grandes Um país menos corrupto Naturalmente gostaríamos De recontar consigo Estão a pedir que ali Em umas duas ou três linhas Alguma epifania Com que os possas entreter É verdade que ninguém O faria melhor que tu Mas se tu o que possas escrever De certo te ficaria Aquele que pretendia Nem que assim tu o escreves Fala-me do teu próprio estilo Prosa nua, pontuada Por notas de ironia Assim como assim é provável Que não te fossem entender Nem eles são diminutos Nem tu o tolo da viola E o tens partido do princípio Que eles estão quase a cair O gabinete do diretor Na sala do diretor Não há nada no parede Apenas existe um peco Onde pode figurar Uma imagem de Cristo Ou o rosto do ditador A parede não tem nada Apenas se deu uma aranha A confirmar a sentença A cada parede uma teia A cada teia uma prisão É uma parede de espiga Apenas existe uma fenda Por onde a sala cede A sala que parecia robusta A parede está vazia Apenas se deu uma sombra Uma longa sombra Escura Significa que ainda há luz As estátuas começam a caminhar O fim de tarde acontece E as estátuas voltam à vida Não para levantar de turba Ou mudar de ideologias Mas por essa outra evasão De aventura mais esposaica O dia de trabalho acabou Chegou ao fim mais do dia passado Ao meio do gesto Estou despistando o olho A estático a cada fotografia Ao tal e potinho O que a calçada fala As estátuas deixam do alto E tornam ao movimento É a pequena vingança Pelo que a esquecesa briga Um dia inteiro quietas Um dia inteiro caladas Um dia menos no dia menos no dia menos no dia A solidão nos homens cansados A cada dia que passa à janela, de umas pupilas acesas sentam-se à mesma mesa, sentam-se à mesa da alma. E a casa recebe um homem como a noite sempre nova, um homem inteira que liga quem o salve do exílio. Eu gostaria de agradecer, Aler, que eu digo, João Lula, muito mais, que são músicos, João Lula, que a seguida mostrará-los a sua leitura jornal dos outros. Eu gostaria de agradecer, Aler.